Fala galerinha, beleza? Ravaz na área e hoje aqui de novo com Eurotruck Simulator 2 para mais uma viagem no Complete Map e só para mostrar aqui para vocês, olha só que bacana a gente já descobriu aqui 3 cidades Marrecas, Fazenda Pitu e Campo Limpo e a partir de agora a gente vai fazer uma viagem Rapidex aqui molecada, que tem aí 6km mais ou menos onde a gente vai subir aqui para conhecer o município de Miguel Couto, a gente ainda tem bastante coisa do mapa para explorar aqui para cima mas como a gente tem que desvendar tudo então vamos pegando esses fretezinhos aqui beleza? É o seguinte então o link para download da versão free do mapa está aqui embaixo na descrição se você tiver interesse em comprar entra em contato com o e-mail que está aí embaixo, demorou? não se esqueça, é muito importante, já vai deixando o seu like que ajuda muito na divulgação do meu vídeo do meu trabalho e no crescimento do canal beleza galera? aqui a nossa escaneazinha toquinho a ela, simplesinha mas show de bola olha que bonitona ela aí, Cooper Carga Logística vamos lá para o nosso interior vamos ligar aqui o nosso amigão dar aquela regulada aqui no volume show de bola e habilitar aqui o nosso GPS para dar aquela ajudinha para nós aí, beleza? soltar o freio de mão né galera senão não dá certo não vamos saindo aqui de boa ligar aqui só o primeiro nível de luzes acho que aqui eu vou ter que dar uma manobradinha de leve só para não pegar ali no portão vamos fazer um Lzão bonito aqui com a nossa carreta né galera aí não bate não aí é nóis, aí tamo juntos aquele Lzão bonito viagenzinha Trunks deixa eu puxar aqui o fiozinho um pouco para o lado para não atrapalhar e beleza galera quero aproveitar o início desse vídeo aí para começar a me desculpar com vocês pela ausência nos últimos dias nas últimas duas semanas mas foi porque eu tive muitos compromissos e não tive tempo de gravar galera realmente durante a semana eu acabei trabalhando bastante conforme a maioria de vocês sabem eu trabalho então foi bem corrido a semana foi bem puxado e no final de semana eu também tive compromissos galera nossa eu praticamente não via a sinalização dele ali de que ele entraria ali naquela rua então teve há dois finais de semana atrás né galera eu participei de um encontro da igreja participei de um retiro e no final de semana ainda isso há dois finais de semana atrás né eu tive um retiro lá da igreja que eu participei e a um final de semana atrás ou seja o final de semana passado eu tive aula então eu faço eu faço um curso de pós-graduação especialização né é uma especialização então o que eu faço e eu tenho aula aí um final de semana por mês e é o final de semana inteiro entendeu é segunda é segunda é sábado e domingo das oito da manhã e cinco seis da tarde mais ou menos então eu realmente não tive tempo galera nas últimas duas semanas tá é eu tive presente com alguns vídeos os últimos vídeos do canal falando que a frequência seria maior e tal nessas duas semanas eu acabei deixando de lado um pouco mas por conta disso beleza então me desculpem aí mas eu realmente não foi porque eu não quis tipo por falta de vontade foi porque eu tive um monte de coisa pra fazer quero agradecer rapaziada aí que tá acompanhando o canal valeu tamo junto mais uma vez quero deixar claro e pedir ajuda de vocês aí pra que vocês não esqueçam deixa o like pra nós aí se você não é inscrito no canal já aproveita pra fazer meu convite clica aí no inscreva-se vamos voltar bombar esse velho canalzinho aqui galera conto com a ajuda de vocês belezura mano até o momento complique map o que eu sinto de dificuldade aqui é o trecho de subida eu sinto que se eu parar esse caminhão aqui velho pra eu puxar ele de novo vai ser difícil então eu tô começando a ficar com medo porque tá começando a gerar um trânsito ali e eu não quero me aproximar muito desses carros mano eu imagino pegar esse caminho que a gente tá fazendo aqui na contramão imagina a descida porque não tem nenhum redutor de velocidade né não tem radar não tem lombada aqui na rotatóriazinha gente vem aqui ó filé safe do Brent faltando uns dois quilômetros mais ou menos até a chegada da empresa mas nesse trecho o que eu posso indicar pra vocês de dificuldade é a subida né porque se a gente parar o caminhão aqui meus amigos é a tal da rampa né é difícil só que esses caminhãozão aqui que é viagem rápida os caminhãozão meio fracão né então a gente acaba sofrendo um pouco peguei o culto descoberto aí ó chegamos viagemzinha rápida galera só pra gente poder ir desvendando o mapa né esse aqui confesso que não foi um trecho assim de extrema dificuldade aí ó onde que a gente vai colocar aqui pra eles fazer aqui um um balãozinho nossa galera me perdoem velho nossa eu não acredito agora que eu olhei no espelho e eu percebi que eu esqueci de ligar a câmera nossa mano nossa eu não acredito numa coisa dessa brother mano eu juro pra vocês a câmera tá na minha cabeça a Sony action nossa nossa galera agora que eu percebi eu esqueci de ligar a câmera não gravou nossa pô me desculpem pessoal putz falha minha mas eu não posso perder o vídeo não posso perder essa viagem que já foi feita pra Miguel Couto mano mas eu tô com a câmera na cabeça e agora que eu percebi que ela não tá ligada desculpem galera no próximo vídeo vou tentar não esquecer nossa mano poxa que tristeza ai desculpa galera mas no próximo aí a câmera vai tá aí pra vocês beleza pô fiquei até sem graça mano nem sei o que falar valeu galera obrigado pra quem tá acompanhando o canal pra quem assistiu esse vídeo mais uma vez me desculpem aí pelo atraso em postar e agora por essa falha que eu esqueci de ligar a câmera e vaz animal de teta foi mal galera mas é nóis beleza próximo vídeo vamos tá aí firme e forte naqueles que me disse britão vim na paça abraço vaz até a próxima fui